Música Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Luiz, fundador do aplicativo Senhor SMS e a gente está aqui gravando esse vídeo hoje para o canal do Vitor ele pediu para a gente gravar como entrei na área da segurança do trabalho então, eu comecei a faculdade em 2006, eu fiz engenharia de petróleo quando eu estava formando engenharia de petróleo, eu consegui um emprego na universidade no setor de pós-graduação nesse setor de pós-graduação, quem era funcionário poderia escolher qualquer pós-graduação para poder fazer gratuitamente então, como eu já me identificava com segurança do trabalho meus amigos falavam que eu era enjoado, porque quando eu entrava no carro eu falava assim, hoje a gente coloca o cinto via filho de amigo meu brincando, via situação insegura, avisava foi uma profissão que eu me identifiquei, uma pós-graduação que eu me identificava mais fiz a pós-graduação na faculdade ganhando bolsa, na universidade ganhando bolsa quando eu formei na universidade, que é a Universidade Redentor a própria universidade me ajudou a ir para Macaé, conseguir meu primeiro emprego aí, enquanto eu não conseguia um emprego, também tinha essa pós lá em Macaé de segurança do trabalho a faculdade deixava eu trabalhar na pós, como secretário, dessa forma eu revi todas as aulas da pós cheguei lá e falei assim com o dono, olha, eu não tenho experiência, mas eu sou muito esforçado então se você me deu uma oportunidade, eu trabalho até o primeiro mês de graça aqui para poder passar meus conhecimentos e o senhor ver aí o dono da empresa disse, não, você não vai trabalhar de graça não a gente vai fazer um teste com você, de um mês se você mandar vem, você continua então, aí fui contratado como supervisor de QSMS foi o meu primeiro contato a empresa tinha uma média de 70 funcionários e tinha uma técnica de segurança e eu fiquei nessa empresa um ano e meio ajudando ela em tudo a gente fazia serviço de técnico, engenharia tudo junto mas nessa parte de QSMS, qualidade de movimento de saúde quando chegou a crise Macaé firme a empresa foi perdendo alguns contratos e a gente fazia muito ebook de contentores que a gente, era pela própria Biroveritas nisso surgiu uma vaga na Biroveritas para engenheiro de segurança do trabalho atuar dentro da Petrobras eu mandei o currículo, falei que tinha já uma experiência já a Biroveritas de fazer ebook para eles olharem os ebooks lá que eu tinha feito dos contratos sobre segurança e tudo mais fui chamado para a entrevista passei na entrevista, né e comecei a trabalhar dentro da Petrobras como engenheiro de segurança do trabalho fazendo análise preliminar de riscos fazendo auditorias e tudo mais quando eu trabalhava dentro da Biroveritas uma empresa lá dos Estados Unidos, o Night Safety achou meu currículo no site do CREA no site do CREA mesmo, me ligaram lá no Canadá pediram para eu ajudar a montar a empresa aqui no Brasil então eu estava trabalhando no Biroveritas no horário vago, eu ajudei essa empresa e o Night Safety a ser montada aqui dentro do Brasil continuei, meu currículo crescendo chegou um tempo, a crise na Makaio piorou, né em 2015, por aí foi quando eu tive a ideia do aplicativo Senhor SMS que eu já contei em outros vídeos montei o aplicativo e agora eu ainda e agora eu estou pela APCEG Segurança trabalhando com a Petrobras novamente fazendo auditorias e com o nosso aplicativo Senhor SMS que já tem usuários de 88 países mais de 10 milhões de acesso e tudo mais então basicamente a minha história de ter entrado na área de segurança do trabalho foi essa eu trabalhava na faculdade ganhei a bolsa depois trabalhei como secretário dentro da COS para reassistir as aulas consegui meu primeiro emprego como supervisor de SMS esse é meu primeiro emprego não dá errado como engenheiro nem nada mas foi ele que abriu as portas para poder conseguir meu primeiro emprego depois como engenheiro de segurança e nunca mais parei de trabalhar na área então é isso pessoal fica mais e aí e aí e aí e aí